Você está com os dois aparelhos? Então... Como é que a Fran mandou, amor? Vou soltar a noz aqui, né? Como agora, será? Agora sim, agora estou te ouvindo super bem. Então, beleza. Falei, eu estou cansada, já estou deitada. Meu Deus, já? Já, maravilha. O dia inteiro trabalhando aqui, Varja Paulista, o bicho pega, hein? E aí, tem bastante convidado para hoje? Tem umas quatro aí, diz que vai entrar. Estou aguardando aí. Vai entrar a Letícia e mais umas outras aí. E amanhã vamos conversar de novo, tá? Beleza, vamos conversar. Precisamos conversar. Ô, Tirléia, amanhã, apesar que amanhã eu vou estar bem corrida, amanhã, na parte da manhã, eu tenho que ir no banco, tem médico, depois tem que correr. Tem que correr. Depois, quando você estiver tranquila, a gente conversa. Vamos alinhar os negócios para a flor desse mês aí. Beleza, vamos ver se já pudesse conversar na quinta-feira. Tá bom. Aí eu vou ter tempo. Beleza? Vamos aguardar o pessoal, tá bom? Vamos aguardar. O pessoal está acostumado a noite e meia, né? Boa noite. Boa noite. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, mulher colgada. Meninas e meninos. Boa noite, Creuza. Boa noite. Boa noite, Thelma. Tine, Tine. Aí o Dene, aí sumida. Boa noite. Tô sumida não, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tine, Tine. Tine. Tine, você também. Pareceu a Margarida. Apareceu a Margarida. Apareceu. Olha, mas você também estava sumidinha. Tô não. Tô por aqui. A Creuza. Eu tô aqui sempre, né? Sim, eu tô falando. Glória a Deus. Não, eu tô cumprimentando. Ah, tá. E eu tava com saudade de você. A gente nunca mais se encontrou nos Cedis. E eu fui lá hoje. Ai, que legal. Você tá aí. Quase todo dia eu vou lá, né? É, eu fui lá. Eu fui lá hoje de manhã. É? Olha aí. E eu fui também. Sério? Você foi que horas? Dez horas. É, então. É que eu vou cedo, né? Eu gosto de cedo. Mas eu fui cedo, menina. Dez e meia, eu já tava voltando. Então, eu cheguei antes da vez. Boa noite, Terezinha. Serleia. Boa noite, Terezinha. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Crescina. A mulher do sorriso contato. Vamos ao lugarzinho que tô o celular. Fica à vontade. Da próxima vez, Lili, liga pra mim. Se eu estiver indo, a gente se espera. É, que eu te mandei. Na outra semana, eu tinha te mandado o recado. Aí, você não me respondeu. Aí, eu falei, acho que ela não está aqui em São Paulo. Não te respondi? Então, não vi. Mas, quando é assim, liga. Ó, eu deixo um recado pro grupo todo. Se quer falar comigo e manda recado e vê que eu não visualizei, liga. Porque, às vezes, você tá com um cliente e você não para pra atender. Você não para pra ver os recados. Mas, se alguém te liga, dá licença. Ó, daqui a pouco eu te ligo, Lili. Entendeu? É assim que se chama. Beleza. Me perdoa. Tá perdoada, minha dinda. Mas a gente sempre tá lá. Amanhã, talvez, eu volte lá. Vamos ver. Como vai ser. E esse cabelo com o nosso shampoo, hein? Nossa querida diamante, Cileia. Ó o cabelo dela, como tá lindo. O meu tá preso hoje. Vou lavar amanhã cedo. Obrigada. Maravilhoso o nosso shampoo. Se ainda não comprou, pode comprar aqui. Meu filho tá satisfeito também. E, olha, gente, o que deixou de cair já o meu cabelo. Coisa incrível. Incrível. Guarda os testemunhos pra depois. Segura. Segura, beleza. Tá se achando que você ainda tem o testemunho. A gente tá aí chegando os nossos convidados. Boa noite. Boa noite, seu Rubens. Boa noite a todos que estão chegando. Já temos aí convidados, né? Na sala. Sejam muito bem-vindos. A gente já vai, já mais um minutinho só, a gente já vai dar início a nossa apresentação de oportunidade, a qual você foi convidada pra estar aqui hoje. A Karen tá aí. Que bênção. Karen, boa noite. Abre a janelinha aí pra gente te ver. Obrigada. Eu tô tentando ver como é que eu faço. Ah, aqui eu vi. Achei. Aqui. Ah, tudo bom? Eu tava procurando o íconezinho aqui do... Boa noite. Onde que é a tua cidade mesmo, Karen? É aqui, Franca. Franca. Cidade do calçado. E agora vai ser cidade da OmniLife. Suplementos. Uau. Se Deus quiser. Amém. Então, essa é a nossa diamante, Cileia aí. Olha, a Karen que eu falei que ela estaria conosco hoje. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Caderno e lápis na mão pra anotar as dúvidas pra depois a gente esclarecê-las. Tá bom? Combinado. Não faz dói. Obrigada. Bom dia. Oi, boa noite. Seja bem-vinda a esse time de campeões. Somos mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Então, é só tomar posse. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. 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 Eu sou Cirléia, né, Cirléia, Pasolini, eu venho aí da área de cabeleireira, eu trabalhei por 23 anos nessa área e olha só, o resultado impactante o qual eu tive nessa empresa há 10 anos, né, eu faço parte desse negócio e, incrivelmente, incrivelmente, o meu resultado foi, assim, algo transformador pra minha vida, não somente, né, o resultado aqui na estética, o rejuvenescimento, mas na minha saúde, na minha família, enfim, no financeiro, em tudo. Então, é muito gratificante. Quando eu conheci a empresa, eu estava num quadro muito delicado, como a cabeleireira é uma profissão que realmente judia muito da gente pelos movimentos repetitivos. E eu fui ao médico, tive que parar com o meu salão, o médico disse para mim, Cidéia, não tenho o que fazer por você, vai ter que aprender a viver com a dor. Olha só, você que está aqui pela primeira vez, se ouviu isso do seu médico, não aceite. Não aceite. Primeiramente, confie em Deus. Depois, busca uma alternativa que você vai encontrar. E eu fiz isso. Eu primeiro pedi a Deus realmente algo que transformasse a minha vida, porque eu estava dentro de casa sem poder cuidar da minha casa. Desde os 17 anos, eu já era uma cabeleireira. Com 15 anos, eu saí da casa dos meus pais para ir trabalhar e estudar para ter uma profissão. Desde muito novinha, eu já tinha uma mente muito empreendedora. E ali foi onde eu comecei o meu negócio, a minha carreira profissional, com 17 anos. E aí, como vocês podem ver nessa foto, eu estava realmente muito mal, muito debilitada. Eu tinha problemas no estômago, além da tendinite, bursite que eu tinha, que era terrível, muitas dores. Diariamente, eu dormia, acordava com as dores. E, graças a Deus, quando eu pedi a Deus uma oportunidade que mudasse a minha vida, que transformasse aquele quadro que eu estava, que eu tivesse saúde novamente, Deus me deu em dobro do que eu pedi. Porque Deus transformou tudo isso e ainda me deu algo tão grandioso, tão grandioso que hoje eu tenho aí pessoas em todo o mundo, no Brasil, por todos os estados fora do Brasil, pessoas que a gente, através de uma decisão, hoje fazem parte e têm buscado, a cada dia a mais, melhorar a saúde e estar aí, com certeza, buscando algo a cada dia a mais e transformador na minha vida. Que foi eu ter novamente a minha saúde e eu poder voltar a sonhar. Isso não tem preço, porque ainda muito nova, eu tinha toda uma vida pela frente. E eu me vi naquele quadro, eu falei, não aceito isso pra mim. E foi quando tudo mudou na minha vida, graças a Deus pela decisão que eu tomei. Então, quando eu tive o meu resultado, já nos primeiros 10 dias de uso do produto, eu já não sentia mais nenhuma dor. Eu fiquei impactada, com 15 dias eu não tinha nada, eu não sentia nada. E aí eu fui, continuei o tratamento, pra eu ter o resultado realmente que eu buscava, com 90 dias, foi transformador. Eu falei, eu quero esse negócio pra minha vida. Eu quero poder compartilhar com outras pessoas essa bênção. E assim foi a decisão que eu tomei de fazer parte desse negócio há 10 anos e tem transformado muitas e muitas vidas, graças a Deus, por essa decisão que eu tomei. Então, eu vou estar apresentando pra você aqui agora, sou uma mulher hoje, muito feliz, graças a Deus, por essa decisão que eu tomei. A minha família, meu esposo trabalha comigo, Sardes Aguiar, e a minha família hoje é uma família também transformada, com saúde, toda a nossa família usa os produtos e tem resultados, cada um com o seu, e impactante. E eu tenho vários. No decorrer aí, a gente vai compartilhando com vocês. Mas sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui pela primeira vez, abra sua mente e seu coração pra oportunidade que você vai estar conhecendo, assista até o final, pra você entender e ver que você pode fazer algo aqui transformador e ajudar muitas e muitas pessoas. Se você é da área ou não é, na área da saúde, ou se você é independente do que você faz. Se é dona de casa, se tem uma profissão, se já tem um trabalho, faz algo, enfim, independente. Você tem oportunidade hoje de conhecer algo que pode transformar a sua vida e de muitas pessoas e realizar todos os seus sonhos. Tem muitas bênçãos que eu vou estar passando pra vocês agora essas novidades. Sejam todos bem-vindos. Ok? Primeiro lugar, qual que é o seu sonho? Você tem sonhos de viajar o mundo? Você tem sonhos de chegar a lugares assim que você nunca imaginou? Como aconteceu, por exemplo, com a gente? Já tivemos viagens assim em lugares que a gente nunca imaginou que poderiam estar lá. E é transformador. Você tem sonho de quê? De ter a casa própria, de ter o seu carrão do ano, de ter algo mais simples de repente, uma cabeleireira, de ter um salão, uma estética, enfim, qual que é o seu sonho? Independente de qual seja esse sonho, você pode fazer algo aqui transformador e conseguir realizar todos esses sonhos. Vou aqui apresentar um pouquinho da estrutura, da base da nossa empresa, pra você visualizar a grandiosidade que é a nossa empresa, que é uma empresa com estrutura. Deu, a história da nossa empresa deu início em 1991. Jorge Vergara, que esse senhor, é o pai de Amaury e de Quênia, quando iniciou o negócio em OmniLife, somente ali, com seis pessoas. Gente, foi transformador. Seis empresários independentes, em uma sala de 40 metros quadrados e um produto apenas. e não tinha fábrica. Hoje a gente já tem dados incríveis, impactantes, que é transformador. Hoje já estamos há 32 anos fazendo um trabalho lindo. Hoje o Amaury Vergara, o presidente executivo da nossa empresa, a Kenya Vergara, a diretora-geral da nossa linha de cosmética, que é extraordinária. Então, nós temos hoje essa fábrica pobre com 50 mil metros quadrados. Eu tive a honra de chegar de lá no final de semana anterior. Está fazendo aí oito, dez dias que eu cheguei no México. Tive a honra, o prazer de estar dentro dessa fábrica, visualizando a grandeza de tudo e como é preparado com o maior cuidado e carinho toda essa apresentação que tem, maravilhosa, do nosso produto. Temos duas fábricas próprias, sendo uma delas no México, ali em Jalisco, e a outra na Colômbia. E agora está sendo construída a terceira fábrica nos Estados Unidos, que vai ser uma fábrica também extraordinária. Temos aqui um grupo de 30 empresas na organização no grupo OmniLife. Então, é uma empresa muito estruturada, que a gente não precisa ficar preocupado. Será que funciona essa empresa? Será que é verdadeira? Será que... Não, não se preocupe, porque temos um alicerce muito forte e todos esses nomes que vocês estão visualizando aqui na tela são empresas alicerçadas juntamente com o grupo OmniLife. Então, temos também aqui um gigante que não para de crescer, a cada dia mais vem crescendo, crescendo e a torcida só aumentando, que é o Chivas de Guadalajara. Esse time foi comprado de terceira divisão. Hoje, a segunda maior torcida do mundo é do Chivas. Só perde para o meu Flamengo, que é a primeira maior do mundo. Gente, é fantástico, hein? Olha a honra que eu tive aqui, ó, de torcer pela primeira maior torcida do mundo e a segunda. Fantástico, né? Então, olha só. E aqui está a estrutura. Esse estádio que você está vendo ali é o estádio, está entre os dez melhores estádios do mundo. Gente, vamos ter jogos, né, da Copa nesse estádio. Vamos ter jogos, quando agora nós vamos ter a Copa do Mundo, vamos ter jogos aí. Com certeza eu estarei lá para prestigiar esse momento. E também onde são feitos os nossos eventos, também, né? E aqui nós temos uma presença global. Mais aí de 20 países, a gente está, tem números já maiores que isso, né? Então, todos os lugares que você visualiza aqui, como México, Peru, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Argentina, enfim, todos esses países aí estamos espalhados, a gente está compartilhando saúde com outras pessoas. E estamos ainda crescendo em expansão. E aqui são os centros de distribuições que nós temos no Brasil. E no Brasil nós estamos vivendo um momento incrível, impactante, de expansão total. Olha só, temos aqui os nossos centros de distribuição no Brasil. Em Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Marabá, Maceió, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, São Paulo, e Salvador, e também agora foi inaugurado, tive a honra de estar lá para fazer isso, em Rondônia, né, e com certeza estamos aí, esse ano com certeza teremos outros mais pelo Brasil. E olha só, gente, eu quero a sua atenção aqui sobre esse mercado da cosmética e de produtos de nutrição no Brasil. Olha esses números, esses dados, são impactantes. Mais de 5 milhões, 5 milhões de pessoas, né, usam nutrição. Olha isso, são dados que trazem para nós o quão gigante o mercado que nós temos para atingir, né, em todo o nosso Brasil, está tudo para se fazer. Olha aí, 128 bilhões de cosmética. Nós estamos aí em quarto lugar no ranking, no consumo de cosmética, né, no Brasil. Então, nós temos um mercado gigante para explorar, para levar muitas e muitas novidades, bênção e saúde para as pessoas. Eu vou iniciar falando de beleza. Quem aqui gosta de ficar mais jovem, mais bonito, mais elegante, a cada dia que passa? Daqui a pouquinho eu vou falar de saúde, da nossa nutrição. Nós começamos aqui com a nossa linha de beleza, que é uma linha de cosmética, né, vegana, livre de químicas, pesadas, enfim, sem parabéns. E olha só, olha esses dados também que nós temos no radar global de cosmética. Em média, um lar consome 12 produtos de cuidado pessoal por dia. Em média, as mulheres usam 4 produtos de maquiagem por dia. É difícil você ver uma mulher que não tem até mais do que isso, né? Então, são dados realmente importantes. E olha só, o consumidor, a cada dia que passa, vai ficando o quê? Mais exigente, pelo cuidado da saúde que tem, pelas informações novas que tem, ou até mesmo pelas reações alérgicas que adquiriu ao decorrer dos anos, com alguma alimentação errada, ou enfim, coisa parecida. E, com certeza, os produtos que não têm esse cuidado de ser hipoalergênico vão causar reações realmente nessa pele e poder prejudicar muito a saúde da pessoa. E a nossa linha, ela é uma linha hipoalergênica, tá? Com todo o cuidado necessário para as peles sensíveis. Isso eu falo de conhecimento de causa. Eu tenho em casa a minha filha que é super alérgica e ela usa toda a nossa linha de cosmética da CETUR e não tem reação alérgica. Mais de 100 milhões de animais são abatidos a cada ano devido aos testes de cosmetologia, tá? Nas outras indústrias. E a nossa empresa não testa em animais. Tá? Então, tranquilamente. fórmula sem parabéns, tá? Tornou-se o quê? Uma necessidade para a nossa saúde. Né? Por conta dos conservantes, das causas que, das reações que podem causar no corpo e até mesmo doenças aí graves. Então, estamos aqui, nós temos aqui uma linha livre de parabéns e sem teste animais, hipoalergênica e vegana. Olha só. Vamos lá. Tem para peles maduras, para as peles mais jovens, maquiagem corporal e fragrâncias maravilhosas. Essa fragrância feminina, realmente, aquela fragrância adocicada com um toque de pimenta que deixa aquele cheirinho de quero mais, né? Aquele cheirinho de quero mais. E temos também a masculina, que já é amadeirada, que é remarcante e muito boa. E aqui eu tenho a nossa... Claro, nós não vamos passar toda a nossa linha. Aqui são alguns produtos somente, tá? Nós temos aí rímel à prova d'água, temos o mate, o nosso batom sem chumbo, tá? Não craquela. E também o nosso batom cremoso, com vitaminas, com tratamento para os lábios. Temos aqui o nosso corretivo à prova d'água, não craquela, dá um efeito excelente na pele. E a nossa maquiagem aqui, que se destaca, que realmente é apaixonante, é a nossa base. Olha, gente, quanta qualidade em uma base só. Eu digo que não é simplesmente uma base para corrigir alguma imperfeição da pele, mas sim um tratamento, tá? A nossa base é a prova d'água, com filtro solar, com ácido hidrolônico, com vitaminas, concentrações de vitaminas para o tratamento da pele. É fantástico. deixa e não transfere, tá? Deixa uma pele linda, você pode passar de manhã, quando você volta, da onde você vira a noite, enfim, a tarde, o final do dia está intacta. Eu passo para proteger também, que temos o pó, que também é com filtro solar, que vai selar a pele, ele é micronizado o nosso pó. Isso quer dizer que ele é ultra fino, então ele tem uma cobertura assim, ele deixa uma pele aveludada e eu vou para a praia, entro no mar, mergulho e saio e volto intacta. A minha pele e a maquiagem também. Tá, gente? Então, é assim, resultados muito, muito verídicos e impactantes. Temos aqui na nossa linha corporal, frutas vermelhas, tem o olhinho, tem o sabonete, líquido, temos também o hidratante, com iluminador, cremezinho para as mãos, antisséptico. Aí, no coco, baunilha, uma hidratação mais profunda, temos aí também o hidratante corporal, esfoliante, creme para os pés e para as mãos. E aqui eu tenho uma linha também que eu tenho resultado, gente, eu tenho resultado com tantos e tantos resultados, vocês nem imaginam. Aqui eu tenho resultado também, que é algo que me incomodava muito, que eu tinha um trauma, que era de melasma, tá? E já tinha tentado de tudo, inclusive adquiri mais manchas tentando clarear com outros produtos e não tive resultado. E com a nossa linha facial, exatamente como você está vendo aqui, esse kit facial, com uma espuma de limpeza profunda, ela contém ali o aloe vera, ela ajuda a fazer a limpeza profunda da pele, ela ajuda a dar uma hidratação na pele também, e toda a nossa linha com ácido hermônico, tá? Temos um removedor que faz aquela limpeza da pele para você lavar com espuma e tirar todas as impurezas, e o esfoliante que vai tirar aquela pele morta também, os cravinhos, enfim, que vai dar um efeito lindo, lindo na pele de hidratado, porque você vai passando e vai sentindo que a pele vai ficando hidratada. É algo realmente só experimentando e sentindo na pele. Temos o creme do dia com o fio de solar, e temos o creme da noite e a bruma termal, que dá um efeito limpe na pele, que é um resultado incrível. Então, usando essa linha exatamente, que antes a gente não tinha outra, usando essa linha e usando a nossa nutrição, eu obtive um resultado impactante com o melasma. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus. E agora, chegou para nós esse ano passado, agora no Brasil, essa linha também, System, que é uma linha para peles maduras, também ela atua no melasma, nas linhas de expressões, no bigodinho chinês, e dá um efeito, assim, de tratamento, de hidratação, de sedosidade na pele extraordinário. Os nossos produtos contêm ácido e arilônico de baixo peso molecular. Isso é transformador. Por quê? Ele vai penetrar numa profundidade mais, da camada, de uma camada mais profunda da pele. Então, vai dar um efeito de tratamento, de hidratação, rejuvenescimento na pele incrível. Temos também nessa linha System, ingredientes patenteados pela nossa linha CITU. Depois, tira a dúvida com quem te convidou, que vai passar mais informações, para você ficar aí sem nenhuma dúvida. Agora, olha esse antes e depois. Esse antes e depois aqui foi feito em 15 minutos, com esse kit facial aqui, o removedor, a espuma, o esfoliante e depois foi usado o cremezinho da System. Olha esse resultado. Somente uma, uma sessão foi feita, somente uma limpeza na pele dela e olha a área dos olhos, como mudou as linhas de expressões, como diminuíram, né? Foi realmente ali visível. Olha o rosto também, como deixou uma pele mais vissosa, mais brilhosa, mais hidratada e mais com a elasticidade ali, com certeza, rejuvenesceu ali. E essa pele, com 30 dias de uso da linha System. Quero chamar a sua atenção para você observar, dar um zoom aí no seu celular, se você está no celular, e olha a área dos olhos dessa mulher, a mancha escura dela, né? No antes ali, e olha o depois, como clareou, como já clareou a olheira, como deu uma levantada no olhar dela, a pele hidratada, e com apenas 30 dias, tá? Com 90 dias, essa pele é transformada. Aqui eu tenho um resultado de 90 dias, tá? De 30, 60 e 90 dias. Ela tinha muito melasma no bigode, na bochecha, na testa, e olha essa última foto dela, o sorriso veio realmente com tudo, porque já estava ali com 90 dias, muito melhor a pele dela, rejuvenescida, sem as bolsas da água abaixo dos olhos, sem olheira, impactada, com certeza, com esse resultado. E agora nós temos a nossa linha que chegou, acabou de chegar para nós, fresquinha, fresquinha, a nossa linha CISTA em capilar. Gente, estou amando, ó, vejam o brilho do meu cabelo, estou amando, meu cabelo é muito fininho, e é para queda de cabelo, tratamento dos fios, ele dá aquela engrossadinha também nos fios, quem tem queda já, eu senti a diferença na textura do meu cabelo, na segunda aplicação que eu fiz. É um shampoo, condicionador, e um tônico capilar, que vai fazer o tratamento, né, dos fios ali também, para quando elimina a queda, e volta a nascer os fios com mais força, né, vai mais resistência, mais grosso o fio. Então, os resultados que nós já estamos tendo, é impactante, vários tipos de pessoas, e qualquer pessoa pode estar usando, tá? Ah, eu sou, eu não tenho queda, meu cabelo é fininho, meu cabelo é cacheado, pode usar qualquer tipo de cabelo, para o homem, para a mulher, para qualquer um. E a fragrância é muito suave, deixa um cheirinho bem gostosinho no nosso cabelo, realmente, apaixonante, tá? E agora, vou falar um pouquinho sobre nutrição, né, nós temos aqui uma linha de nutrição para todo o sistema do nosso corpo, sendo no sistema nervoso, endóquio, no cardiovascular, imunológico, unha, pele, cabelo, tá? A gente pode agregar aqui a nutrição com a nossa linha capilar, que tem resultados impactantes, que a gente já sabe que tem o quê? Muitas pessoas com sequelas de dengue, sequelas do COVID, com muita queda de cabelo, né? Então, nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Eu vou frisar para vocês quando eu falar dos dois produtos que, usando juntamente com a nossa linha capilar, vai dar um resultado incrível para essa pessoa. Sistema respiratório, sistema muscular, sistema renal, digestivo e ósseo. Ok? Mas, eu quero chamar sua atenção também para a tecnologia, que é o diferencial da nossa linha de nutrição. Não é uma nutrição, uma suplementação, como você já conhece algo aí no mercado. Não. Nós temos um diferencial. Mas o que é isso, Cirléia? Micilização. Olha só, essa tecnologia é de alta e rápida absorção. Por quê? Essa tecnologia foi criada por equipe de Linus Pauling para alimentar os astronautas. Jorge Vergara visualizou e patenteou. Então, a patente só o Unilife tem, ninguém tem no mercado igual. Mas o que é a micilização? Ela consiste em fracionar nutrientes de frutas, legumes, raízes, em até mil vezes menor que o tamanho da nossa célula. E quando encapsula, a molécula da água leva direto na nossa corrente sanguínea, nutrindo as células. Tem uma ação de 3 a 10 minutos no teu corpo e uma absorção de 99% dos nutrientes. Então, quando eu tomo via oral, eu vou ter o quê? Um efeito como se eu estivesse tomando água. Ele vai direto na minha corrente sanguínea nutrindo as células. Saúde. Muito bom, sabores deliciosos e resultados que daqui a pouquinho vocês vão ver, poder ver aí alguns resultados dos nossos empresários também. Ok? Então, eu vou falar assim, a função básica de alguns produtos, não temos tempo de falar sobre todos, vou falar aqui de alguns produtos para vocês, mas ficam aí bem atentos que enquanto eu falo de algum dos produtos que nós temos de nutrição, você vai pensar aí em muitas pessoas, principalmente da sua família, que está precisando de melhorar, algo como vou estar dizendo aqui. Ok? Começando por um sistema digestivo que é essencial para a nossa saúde, não é verdade? Um sistema digestivo bem tratado, bem cuidado, vamos ter um corpo saudável, com certeza. Então, olha só, começando aqui por o estômago, gastrite, refluxo, azia, má digestão, aoe, fantástico, sabor delicioso de manga e também vai ajudar em todo o sistema digestivo e inflamação aonde tiver. E o nosso Fiber Plus é um produto rico em fibras, ele tem 14 tipos de fibras, só para você ter uma ideia. Ele vai fazer toda a limpeza e a varredura do seu sistema digestivo para jogar todas as impurezas fora. E o resultado, com certeza, para quem tem intestino preso, para quem tem ele solto, para tudo que é tipo de problemas de saúde que tem ali causado por sequelas aí de uma má alimentação, de remédios e muito mais, não é verdade? Então, os dois juntos fazem um detox perfeito, tá? E os resultados, como eu mencionei, da tecnologia são muito rápidos. Eu, como mencionei, tive resultados vários e um deles foi com esse produto, aoe. Não falta na minha casa, é transformador. Sistema imunológico, essencial para os dias de hoje, que estão muito mais complicados e mais difíceis, porque precisamos de ter sempre imunidade boa, tem muitas doenças, que são atingidas as pessoas que têm imunidade baixa. Então, aqui eu tenho Omni Plus, Onesemix e Uso. São os três produtos que nós temos para a imunidade. Mas, olha só, cada um aqui tem uma função também diferente além disso. O Omni Plus, para tudo que é tipo de alergia, ele tem ação de anti-inflamatório, tá? Então, é essencial no uso da nossa saúde aí, para ter uma imunidade boa. renite, sinusite, o resultado é impactante. E o Onesemix, para o respiratório, asma, bronquite, pneumonia, tá? E, claro, é rico em vitamina C. Ele vai estimular o meu corpo para produzir, o meu corpo voltar a produzir o colágeno. Por isso, ele traz um rejuvenescimento. Lá na minha foto tinha, do meu antes e depois, lá tinha uma imagem do Onesemix, que foi um dos produtos que eu tomei, tomo ele todos os dias, porque ele vai deixar a minha pele rejuvenescida, todo o meu corpo, ok? Então, além de todos os benefícios, ele ajuda também nessa parte do rejuvenescimento. E o uso para doenças autoimune, como câncer, lúpus, psoríse. A pessoa que tem câncer, se ela faz o tratamento com o nosso produto, o uso, gente, ela tem uma imunidade diferenciada, ela tem uma resistência, não sente as reações da quimioterapia. A gente tem, com certeza, eu vou até adiantar, se tiver alguém na sala, se a Marilsa estiver na sala com a gente, alguém aí, para depois dar um testemunho desse para a gente, que a gente tem vários aí no Brasil, que são impactantes, como esse aqui da Marilsa. A Marilsa é de Londrina, faz parte da minha equipe, tá? E ela foi produto, o resultado do produto impactante. Aqui está ela, ao lado dos sites, né, da Cleidinha ali, aquela do meio de cabelo preto, de roupa preta, com lindo cabelo já crescido, restaurada, e hoje tem abençoado muitas pessoas que precisam desses cuidados. Inclusive, nós temos resultado de pessoas com câncer até mesmo desenganados dos médicos. Então, nutrição, gente, cuidando de dentro para fora, e Deus, acima de tudo, os resultados acontecem. Aqui é a Liliane, de Curitiba, um resultado incrível, em 60 dias. Olha como ela estava, né, com queda de cabelo, já muito forte, porque ela contém o lúpus, você sabe que o lúpus judia, no geral, da saúde da pessoa, da anunidade, muitas outras reações causam muitas dores, e ela estava num quadro muito, muito sofrido. E em 60 dias usando a nossa nutrição, melhorou a queda de cabelo, melhorou a pele, melhorou toda a saúde dela, e deixou ela, com certeza, com muito mais disposição e saúde, né, e vontade de viver muito, muito, muito. Sistema nervoso, é outro tema aqui, que se eu for falar para vocês, a gente fica aqui horas falando, né, se eu perguntar para vocês que estão aqui hoje, né, os nossos convidados, você que está aqui pela primeira vez, se eu perguntar para você, você conhece pessoas que sofrem com ansiedade, que não dormem bem à noite, que têm estresse, por alguma razão, pessoas com falta de memória, pessoas com depressão, vocês conhecem pessoas com síndrome do pânico, gente, é o mal do século, depois dessa pandemia, Deus é mais, piorou muito, muito, muito mais. Então, nós temos aqui um kit que tem salvado vidas, como várias pessoas têm resultados de depressão com esses produtos. O Star Bene, o nome de estudo, vai te deixar zen, ter um sono reparador, realmente, aquele sono que a mente precisa para o corpo descansar e também para a ansiedade, tá, imperatividade, o quênia vai cuidar da parte cerebral, do sistema nervoso central. Ele ajuda, ele atua em toda essa parte do sistema nervoso central, melhorando os cinco sentidos, melhorando a memória, vocês conhecem pessoas que esquecem tudo, aonde vão, deixam tudo, até o que vai pegar na geladeira? Então, esse é o produto, memória, concentração, foco, cinco sentidos, resultado impactante. eu, se eu leia, sou prova viva disso, tenho um resultado incrível de epilepsia com ele, tomava três remédios por dia, tinha crises, hoje não tenho mais, tirei duas doses, tomo somente um comprimido à noite, ainda estou em tratamento, que eu quero eliminar esse um também e ficar só com a nossa nutrição. com a graça de Deus. E aqui eu tenho o sistema circulatório, que é outra coisa muito importante, gente, uma vai levando à outra, né? O actua, o actua atua nessa parte do sistema circulatório, ajuda toda essa parte, varizes, varicoses, e ele também age no coração. As pessoas que têm ritmia, ou que têm batimento lento, é algo parecido, né? A gente tem muitos resultados aí, com pressão alta também, ele vai ajudar muito, muitos casos assim. E o P-Mais Maker é o meu queridinho, a minha paixão, que realmente transformou a minha vida, nos ites da vida, conhecem pessoas com fibromialgia, com tendinite, com dursite, com tudo, todos os ites, com dores, enfim, né? Aqui está esse produto, taço incrível, que eu sou apaixonada, e eu tomo todos os dias, eu não deixo de tomar, porque realmente, eu sou apaixonada por ele. Olha só, ena de disco, bico de papagaio, tendões, ligamentos, cartilagem, regenera tecidos, esse produto, um pós-cirúrgico, esse produto também atua no hormonal da mulher, quando tem algo ali para acrescentar, ajuda muito, do homem também, e também rejuvenesce a nossa pele. Então, vocês vão ouvindo bem isso daí. Vai anotando. e aqui um rendimento esportivo, né? Um produto, um kit, que é o Magnus, que dá energia e disposição, tira dor e cansaço de 3 a 10 minutos, tá? E ele é rico em todas as vitaminas do complexo B. Temos o P-Mais-Maker juntamente com ele como pré-treino pode ser usado e antes da atividade física vai dar resistência e força aos músculos. O Ego Life é uma hidratação total para o corpo e o Pumping pós-treino que vai ajudar no ganho de massa magra e definição, tá? E o Ego Life, gente, nessa fase que estamos vivendo por aí de dengue, é um produto incrível, tá? De hidratação. Ele hidrata 10 vezes mais do que uma água de cunha. Fica atento. Aqui uma saúde total, né? Para controle de peso. O Omni Mix é uma nutrição completa, uma nutrição total que ajuda todo o nosso, por exemplo, vamos citar aqui exemplo, crianças que não se alimentam bem, idosos que estão perdendo a massa magra, que não comem bem, gestante, lactante, ajuda a ganhar um pouquinho mais de peso. O nosso shake, ele é completíssimo também com sabor cookies, pode estar substituindo uma refeição. o nosso café Life com saborzinho de café rico em cromo que vai eliminando as gordurinhas localizadas. Mas também atua na onde? Nas celulites indesejáveis que as mulheres odeiam. E também colesterol, triglicerídeos, diabetes, pressão alta. O teatino-limão tem a mesma função, ele é muito diurético, eu estou aqui tomando sabor limão delicioso, e ele atua nas gorduras localizadas, mas também ajuda muito na retenção de líquido. E o Dolce Vida, ele é para as pessoas que sofrem com diabetes. E ajuda também no emagrecimento, porque ele também contém as fibras. Aqui nós temos uns resultados de antes e depois, aqui com, somente com o Café Life, a Nataciana estava com 74 quilos e foi para 59 quilos usando somente o café em três meses. Este aqui é o Sides, meu esposo, olha gente, 112 quilos quando nós conhecemos a Unilife. E caiu para 98 quilos, né? Foi realmente transformador na vida dele. E a, imagina a Poliana, olha, perdão, a Pamela, olha isso, 36 quilos eliminados com o Café Life. Aqui nós temos o Washington também, tomando quatro vezes ao dia, teve um resultado aí, olha, de 107 quilos, caiu para 96 quilos. Eliminou exatamente em 30 dias. Olha que incrível. E uma segurança de certificação total, de segurança total dos nossos selos, não dá sobrecarga, não tem risco de agredir nossos órgãos, tranquilamente, nós temos 32 anos, nunca tivemos um caso que deu alguma alteração, que deu sobrecarga ou coisa parecida. Qual idade pode consumir a nossa nutrição? Qualquer idade, desde um bebê recém-nascido. Qualquer idade, de menos idade até o de mais idade, sem risco nenhum. Tem contraindicação? Não temos, tá? Exatamente como eu mencionei para você, lá na tecnologia é a ação do produto, sem risco nenhum. Temos o selo Anvisa, temos o selo Colegnelist para atletas, que não vai dar alteração no exame de DOP. Temos o selo FSC 22000, que é um selo de qualidade, a única empresa de nutrição que tem esse selo é a nossa, que é um selo de qualidade, que nosso produto é reconhecido como um alimento. Então, quem precisa se alimentar? Todos nós, independente da idade. Não é verdade? E agora, eu vou voltar aqui com vocês, né, para os nossos depoimentos. Vamos lá. Muito bem. Deixa eu abrir agora. Deixa eu abrir o microfone de vocês. Ok, já está aberto. Agora, eu gostaria muito, 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 que você que está aqui, empresário, compartilhe aí um resultado, né, para a gente, seu resultado que você tem. Se a Marilza estiver aqui, Marilza, por favor, abre sua câmera, o seu áudio, compartilha com os nossos convidados o seu resultado, incrível que eu mostrei lá na tela. Se caso a Marilza não tiver, tiver alguém que tem algum resultado também já de câncer, você pode estar compartilhando. Quanto isso, podemos aqui começar com a Creuza. Vamos lá, Creuza, compartilhe o seu resultado para nós aí, com os nossos convidados, os nossos empresários. Boa noite. Boa noite, mais uma vez. a gente nem sabe quantos depoimentos a gente tem, né, mas como aquela hora eu já comecei para terminar. O quanto ao nosso shampoo, realmente, eu vi, é a terceira vez que eu lavo e a queda foi assim, invisível, eu quase não tive, dava para contar os fios de cabelo. E eu tenho pouquíssimo cabelo. Ele estava muito bonito hoje de manhã, mas eu andei demais em São Paulo e agora à noite eu não lavo o cabelo. Então, amanhã cedo já está o shampoo aqui separado para lavar. Realmente, vale a pena. E gostaria de compartilhar com todos vocês que eu tive uma crise de cistite e foi assim, incrível o resultado. Normalmente, quem tem crise de cistite é uma dor incrível e você não tem, assim, o resultado de imediato. E quem tem que tomar muito antibiótico para você poder livrar dessa crise. E menos de duas horas eu tomei dois, eu senti, já tomei dois sachês de Magno Supreme e dois sachês de Ego Life. Com 400 ml de água fui para a academia e da academia eu fui para 25. Quer dizer, eu não parei. E quando eu cheguei na 25, não deu duas horas. Eu já não tinha mais a crise de cistite. Então, para mim, foi assim uma vitória. muito grande porque é demais. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Então, toma nota aí. Se alguém algum dia tiver problema de cistite, indica Magno Supreme, porque o Magno Supreme ele é imediato para retirar dores, né? E você tira todo aquele alívio que você sente da cistite. E fora os outros que depois eu vou contando aos poucos, né? Deixa alguém contar outros. muito bem. Eu estou apaixonada pela nutrição. A Creuza é produto do produto, gente. A Creuza tem 70 anos e ninguém dá a idade que ela tem. De fato, é produto do produto. O resultado dela é impactante. É um melhor que o outro. Obrigada, Creuza. Quem mais gostaria de compartilhar rapidamente para nós? Quem está com a câmera aberta, por favor, para compartilhar com a gente um resultado aí que você tem do produto, fala o teu nome, de onde você é, o que você tinha, o que você melhorou. Compartilha aí com a gente. Quem gostaria? Abra o microfone se você está com a câmera aberta e compartilha com a gente, por favor. Boa noite. Vou atropeleir alguém. Olha só. Vamos lá, uma de cada vez. Liette, compartilhe o seu resultado, depois a Terezinha compartilha dela. Pode ser? Pode ser. Eu já tenho, eu tenho vários resultados, mas o que eu vou falar hoje, eu não falei ainda. Eu comecei a sentir uma aceleração no meu coração. Aí, cada dia foi diminuindo de uma para a outra, né? Como eu sou a CS, eu fui no médico. Aí ele falou, você vai para o cardiologista urgente e faça a consulta com o Lauro. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, não, dona Liette, não tem nada. Só, talvez, é ansiedade. Eu falei, não pode ser, porque eu já estou amestrado bem. Aí, tá, vim para casa, falei com o doutor, ele passou um exame. Na época, eu fui, no dia que eu fui, o exame custava 400 reais. Aí eu falei, gente, eu estou usando uns produtos. Liguei para o Sard, o que eu tomo para o meu coração? Eu estou sentindo assim, 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 mulher, tu está com tratamento na tua casa e não toma. Eu digo, e qual é, meu irmão? Ele disse, é o Aqtua. Aí eu comprei, dinheiro que eu ia fazer o exame, eu comprei o Aqtua. Gente, é uma coisa, assim, incrível. Tão incrível que eu não percebi que eu já estava boa, entendeu? Meu coração acelerava tanto que eu colocava o celular e ele ficava oscilando, entendeu? Aí eu cheguei no trabalho, eu disse, gente, aconteceu um negócio tão legal comigo que foi, meu coração não está mais acelerado. Eu, assim, foi tão rápido que eu nem percebi o quanto que ele ficou bom, gente. Assim, eu não sei nem explicar o que que foi isso, assim, tão rápido. E eu estou aqui, continuo tomando, e aí fui no cardiologista, ele falou, seu coração está coração de menina, dona Liette. Glória. Mas, Liette, com certeza, a tecnologia do nosso produto que você tomou, como eu mencionei, do Aqtua, que é para o coração, ele, como ele tem uma ação de três a dez minutos no teu corpo, né, uma absorção dos nutrientes aí de 99%, foi o que você ficou impactada, a ação dele foi muito rápida. Incrível, eu tomei só duas caixas, duas, três vezes ao dia. Olha isso, parabéns, resultado mais um, maravilhoso, né, incrível. Muito obrigada, Liette, obrigada. Nada. Terezinha, boa noite, compartilha aí com a gente esse teu resultado incrível. Boa noite, Sirléia, boa noite a todos. Quanta honra, vai ter continente para vocês. Ô, Sirléia, eu ouvi você falando do câncer aí, menina, eu ainda quero falar do testemunho do pastor Luiz, da minha igreja, a qual você conhece, você esteve lá na casa dele? Eu estive na casa dele. Você lembra que eles marcou aqueles produtos lá, eles compraram, o pastor fez uso, ele estava com quatro nódulos de câncer no pulmão e ele estava com tipo assim de hemorragia, onde ele sentava, eu sabe, ficava as coisas assim, as cadeiras sujas de sangue, terrível. E ele tomou três meses, o UZ, o Minicemicus e o Miniplus. Eu mandei para você e o testemunho dele, você me disse, você é prova disso, ele que os resultados tudo na mão. Menina, ele foi no médico, o médico fez exame, depois que ele tomou todos esses nossos suplementos, durante três meses, aí ele foi lá no médico dele, fez exame, o médico falou assim, uai, o que está acontecendo com o senhor? Tem surpresa. Ele falou o quê? Aí ele falou, vai para casa, eu vou marcar daqui, 15 dias, o senhor volta de novo fazer outro exame. Aí, para mim ter certeza, aí voltou lá, fez o exame, não tinha nada. Aí, o médico ficou de boca aberta, mandou ele para casa de novo, nem o médico estava acreditando no resultado. Aí, ele voltou lá para fazer outro exame, o médico falou assim, seu Luiz, o senhor não tem nada, seu pulmão está limpinho, igual um pulmão de criança, mas limpinho, limpinho, limpinho. E ele é advogado, menina, mas você precisa ver o quanto que esse homem está trabalhando, ele já deu o testemunho dele, ele mostrou todos os resultados, eu fui lá na casa dele, falei para vocês, mostrei aí, ele mesmo dando testemunho, ele mesmo falando, menina, agora a mulher dele falou, Terezinha, agora ninguém segura meu marido em casa mais, esse homem é o dia inteiro, está para baixo e para cima. Eu falei assim, você gostaria de ver ele em cima de uma cama, igual ele está? Eu falei, Deus me livre, deixa ela voar nesse mundão de meu Deus. Menina, precisa ver, trabalha o dia inteiro, chega na igreja feliz, termina o culto, ele liga lá para a pastelaria para trazer lanche para o povo, sabe, com aquela felicidade, parece que nunca teve nada mais. Imagina, imagina. eu vi você falando do câncer, eu falei, gente, olha, esse que a Cirléia falou aí, o mini plus, o Nisemicus, olha, quem tem parentes que essas coisas pode usar. Eu tenho uma irmã, Cirléia, que não sei se a minha irmã está por aí, ela vai falar, mas não é anelita não, é outra. Ela falou que apareceu quatro nódulos, eu já indiquei para ela, nos seios. Ótimo. eu já indiquei para ela, falei para ela, ó, eu tenho testemunho vivo, posso trazer a pessoa aqui para falar para você, né, não é história da Carlinchinha, não. E aí, ela vai, ela já vai também começar a fazer o uso. Gente, é fantástico, fantástico. Terezinha, compartilha com nós rapidamente ali o seu resultado do estar bem. Compartilha com você. Falar do estar bem para mim, minha filha, eu falo que estar bem é milagre. Menina, olha, eu era uma pessoa assim, tipo, deprimida, sabe quando você não dorme, seu cérebro não descansa, você acorda nervosa, estressada, né, dor no corpo, você não quer fazer nada, porque dor no corpo, nervosa, a pessoa ia se rabo de zóio em você, já falava, o que você está me encarando? Estou suja? Eu já falava desse jeito. Por quê? Porque eu estava estressada, nervosa, não dormia, toda inchada, sabe, joelho inchado. E aí, o irmão Rubens, que está aí, ele que me trouxe essa oportunidade de conhecer o Minilife, foi lá na minha casa, já pediu para mim uma garrafinha com água, eu já dei foi uma jarra logo para ele, ele falou, não, irmã, uma garrafinha com 200 ml. Aí já fez um suco para mim, eu tomei, e à noite, gente, a hora que eu fui, o Banro foi embora, aí passou um tempo, fui para a igreja, já estava cochilando no banco da igreja, coisa que eu não fazia tempo. Cheguei em casa, joguei a bolsa em cima da mesa, deitei, dormi, acordei no outro dia, descansada, sabe, queria fazer faxina, lavar azulejo, lavar banheiro, lavar tudo, coisa que eu não fazia tempo. Tá, então, o Estar Bem, para mim, ó, ele é meu queridinho. Menina, olha, eu cabo um, já tem dois, três lá, para mim fazer uso, eu não quero. Chega a gente e fala assim, eu quero comprar ele agora, eu falei, não, guarda, vou fazer o pedido para você, mas esse aqui é meu. Gente, o Estar Bem é mara, é mara, maravilhoso mesmo. Todos são. O Estar Bem foi a minha primeira experiência. Transformador, transformou minha vida, hoje eu estou pulando de ir para baixo e para cima, aqui eu durmo tranquila, sem dor, sem estresse. Graças a Deus, graças aos nossos produtos, graças ao Mão Rubens, e a você, a Cirléia, a Cleusa, vocês todas aí que me dão a maior força, a minha equipe também maravilhosa aí, a Ildene, todos, todos, tá, gente? Estou feliz com vocês. Alessandra, obrigada, viu? Obrigada, Terezinha, a Terezinha tem... Eu estou em Várzea Paulista, Jundiaí. Ok, muito obrigada, tá, pelo senhor, por ter aí com a gente, esse resultado incrível, tá, então, a gente viu aqui, pessoas com resultados, eu também tenho vários outros resultados, gente, tenho resultado de FEM, tenho vários outros, como a Creusa também falou, enfim, outras pessoas mais, mas, se a gente for ficar falando de testemunho, a gente fica aqui a noite inteira, e temos muitos, de cabelo e muito mais, então, eu vou continuar aqui, né, com a, com a apresentação, tá? Aí, mantenho o audinho fechado de vocês aí, para a gente não ter a interferência, eu vou dar continuidade aqui, ao nosso, a nossa apresentação, tá? Ok, então, vamos lá, agora, agora, a gente vai falar um pouquinho de, só um pouquinho, gente, deixa eu, agora, agora sim, vamos lá, aqui, vou falar um pouquinho de negócio com vocês, tá? Então, a gente falou de beleza, de nutrição, de cuidados, né, da saúde, de resultados impactantes, e agora, eu vou falar um pouquinho da parte de negócio, também, você pode ter aí, né, um equilíbrio no seu negócio, um equilíbrio de vida, ter mais saúde, ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo, construir o seu próprio negócio, fazer também algo paralelo, e agregar com o que você já faz, independente da sua profissão. Temos aqui o apoio, né, claro, também no nosso call center, temos nutricionistas no 0800, que nós podemos tirar todas as nossas dúvidas aqui, relacionada ao produto, também, tá? E, é claro, aproveite o máximo aí as vantagens do nosso negócio, que a gente tem um baixo investimento, com risco zero, e alta, uma alta rentabilidade no negócio milionário. Então, a gente pode construir aqui algo paralelo, mas também podemos construir algo transformador, como foi para a minha vida. Hoje, eu e meu esposo trabalhamos juntos, decidimos, né, naquele momento que eu tive um resultado ali, decidimos fazer esse negócio juntos, estamos há 10 anos trabalhando, graças a Deus, levando saúde, oportunidade de vida, e realizando muitos sonhos aí, de muitas pessoas também. Tá? Então, aqui, eu tenho algumas informações também, olha que legal aqui, nós temos 25 produtos de nutrição no Brasil, temos 58 produtos de linha da cosmética moderna, nossa linha aqui, maravilhosa, apaixonante, tá, gente? Então, aqui agora, quando você inicia um negócio, como que você começa? Com os seus descontos, né? Quando você compra com 20%, você, com 20%, você tem ali 25% de lucro, quando você compra com 25%, você tem 32%, quando você compra com 30%, você tem 40% de lucro na venda, tá? E quando você compra com 35%, você tem uma margem de 50% de lucro, e, quando você compra o produto com 40%, sua margem de lucro é 60%, tá? Por cento de lucro. Então, temos aí, algumas, demonstração aqui para você, de, se você vender aqui, né, um produto como o Magnus, que tira a dor da energia, é um produto taço incrível, que a gente ama, bate recorde de venda no Brasil, se você vender um produto apenas, como o Magnus, por dia, você pode ter um lucro por mês, de 2.378 reais. Se você vender dois produtos por dia, em média, 6.324 reais. Se você vende três produtos por dia, 8.477 reais. Gente, que maravilha. Hoje eu falei com uma empresária minha, da minha equipe, a Regina de Londrina, ela vendeu 30 produtos hoje. Isso mesmo, que você ouviu 30 produtos, num dia somente, tá? E olha só, você vende nutrição, mas você pode vender também, a cosmética, porque tudo faz parte da mesma empresa, mesmo contrato, tá? E olha só, se você vende esse kitzinho aqui, de maquiagem, 2.075 a mais, nos seus ganhos. Se você vende o kit facial, um por dia, 4.400 por mês. Se você vender, dois perfumes por dia, 4.170 reais ao mês. Ajuda você, ao orçamento de casa, com os pés que estão as coisas aí, com certeza vai ajudar todos, né? É muito bom. E é claro, temos também a parte de, além da venda, de gerenciamento de equipe. E aqui é algo que a gente tem, que tem transformado a nossa vida. Eu posso te garantir, há 10 anos atrás, quando eu iniciei, somente com a minha decisão, com o meu resultado, comecei a compartilhar a saúde, resultado com as pessoas, e aí eu fui indicando pessoas, e essas pessoas foram indicando outras pessoas, e olha só, aqui está. Imagina ali você, você indicou 5 pessoas, cada uma ali fazendo mil pontos, você pode ter um ganho aí, de 1.500 reais no mês. E ali você tem, é uma margem de ganhos de 20% por 90 dias, do volume da compra dessas pessoas. A empresa te paga, ok? Então no segundo, a gente multiplica isso por 5, vamos ter 25 pessoas no segundo nível, olha só, 13% de lucro, você pode se tornar ali, um prata supremo, e com ganhos de 6 mil reais. Multiplicamos novamente por 5, nós temos 125 pessoas, com ganhos ali de 6%, e você pode então ter ganhos aí, de 20 mil ao mês. E aqui, já com 625 pessoas, nós temos do quarto nível em diante, de 2 a 5% de ganho, ao infinito, e aqui você já chega ao nível de diamante, pode ter ganhos de 50 mil mês. Eu posso ensinar você a ganhar 45 mil reais ao mês, que foi o maior volume que eu já cheguei, no nosso cheque como líder. Então, a gente tem como ensinar você a ganhar isso sim, porque foi o que nós já alcançamos na empresa. Então, temos também ali bônus, temos ganhos de geração, temos bônus de novato, bônus de avanço, temos também muitos bônus, e agora nós temos também os bônus, que é Cresça Brasil, que foi elaborado, a empresa viu assim, a potência que tem o nosso mercado brasileiro, e lançou esse bônus para o Brasil, que é um bônus que você atinge uma meta, e você ganha o bônus, tá? O bônus Cresça Brasil, você alcançou um nível de prata suprema, você ganha 5 mil reais, um nível de ouro 7 mil, e por aí vai, até um nível maior de 75 mil reais ao mês. Eu ganhei, está aqui atrás de mim, esse bônus aqui, no ano retrasado, eu ganhei 56 mil reais desse bônus, como diamante. Então, é possível, é alcançável, e todos podem. Aí tem muitos bônus a ganhar, e ainda pode ganhar uma viagem, com tudo pago pela empresa, dentro desse período, aí de 4 meses, até 6 meses, tá? Temos também como, ganhar um carro zero quilômetro, a empresa todo ano tem metas de carro, a única empresa, de vendas direta, que bonifica o carro, sobre vendas, é a nossa empresa, tá gente? E temos viagens, você que está aqui pela primeira vez, gosta de viajar? Ah, eu amo viajar, e viagem com qualidade, tá gente? Então, aqui eu tenho, alguns lugares que eu passei, não temos todos, mas aqui foi a minha primeira viagem, para Guadalajara, onde é a fábrica, olha aí, com a minha equipe, aqui nesse estádio, tinha em média, umas 15 a 20 mil pessoas, aqui embaixo, nessa foto, a minha equipe, né? Foi já uma segunda vez que eu fui, com várias pessoas da minha equipe, tive também, em Acapulco, sendo reconhecida também, quando eu cheguei ao nível de diamante elite, ali está o Amaury Vergara, me entrevistando, tivemos um dia lindo de passeio, né? Em Acapulco, foi lindo demais essa viagem, deixou saudades. E aqui a nossa primeira viagem para Dubai, olha nós aí, a Renata, eu, o Sardes de Sheik, aí nós estamos aí, o Sardes de Sheik, gente, olha isso, essa viagem foi incrível, foi um cruzeiro, maravilhoso, foi inesquecível, mas tivemos mais ainda, olha só, eu estive em Londres, iniciando a OmniLife, inaugurando a OmniLife em Londres, eu e o Sardes, a empresa, nos levou para iniciar o negócio lá, olha que incrível, né? E também tive em Israel, como muitas pessoas da minha equipe também já tiveram, nessa viagem, foi linda essa viagem, gente, muito emocionante, olha aí no Rio Jordão, fui batizada, foi linda esse momento, muito choro de felicidade, de emoção, de alegria, de estar ali, nos lugares onde Jesus passou, ai, foi incrível, linda também. E pela segunda vez, para Dubai, aqui nessa sala, tinha 4 mil pessoas, que alcançaram a meta, e foram com tudo pago pela empresa, para Dubai, pela segunda vez. E eu fui com a minha família, olha que privilégio, pude levar a minha filha, com tudo pago pela empresa, para Dubai, e foi lindo, foi lindo, mágico, olha a gente no deserto, mágica essa viagem foi, muito, muito linda. E também tive a Paris, que foi linda também essa viagem, quem pôde estar lá, nós temos empresários aí que foram, fomos para o Egito, foi linda também essa viagem do Egito, lugares lindos lá, e em janeiro do ano passado, fomos para o Japão, ganhamos uma viagem para o Japão, na época da pandemia, gente, e aí a empresa pagou essa viagem no ano passado, e fomos, era só nós, dois aqui do Brasil, mais um empresário, que foi nessa viagem, que bateu meta, tá? E é claro, aqui, temos outras viagens, mais, já tivemos outras, com os Metro, México também, e estamos aí nas metas também, né, agora temos metas, aí a cumprir também para você, e tomar a sua decisão de fazer esse negócio hoje com a gente, nós temos aqui como você iniciar um negócio, temos um kit nutricional, que vem em Magnus, que vem em uma shakeira, um material de apoio, e essa mochila linda, temos também da Seitu, com essa bolsa vermelha linda, por apenas aqui, um investimento da sua franquia, por 285 reais, aqui vai te dar a liberdade de você iniciar o seu negócio, paralelo ao que você faz, ou sendo o principal, sendo 100%, como você preferir, algo que pode te levar, em tudo isso daqui que eu mostrei para vocês, nessas viagens também, todo ano tem, inclusive esse mês, você, tomando a decisão, tem como você participar do Bônus Cresça, Brasil tem como você entrar na meta da viagem para o México, e muito mais, ok? Então, vamos, aqui eu vou estar descompartilhando aqui, vou voltar com vocês, e agora, quero ver aqui, se os nossos convidados estão aqui pela primeira vez, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, por favor, abre o seu áudio, e pode ficar à vontade, que eu estou aqui à disposição para responder você, eu vejo que nós temos aqui, pessoas na sala, convidados, que estão aqui, se você gostou também, se você ficou impactado, e quiser fazer parte desse negócio, quiser compartilhar com a gente, com a gente, que amou essa oportunidade, e falar para nós aqui também, que vai fazer parte dessa família linda, família roxa, fica à vontade também, ao seu critério aí, se você quer...